Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis, o John, aqui com vocês. Nossa senhora, rapaz, já estamos aqui incorporando, meus amigos, porque essas notícias do filme aí, meus amigos, não param e estamos cada vez mais empolgados, principalmente porque eu e o Alanis acertamos em cheio a escalação do nosso querido Scorpion. Já tem uns dois vídeos aí que a gente tá falando do filme, quando a gente falou do Sub-Zero, quando a gente falou do Liu Kang, da Milena lá, dos dois personagens, que a gente vem falando que o Hiroyuki Sanada teria que ser o Scorpion. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o cara que vai ser o Shinsuke também. Mas antes de a gente continuar gostando de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanis Sanada. Eu te passo a palavra pra você começar falando aí, rapaz, sobre esse acerto delicioso e por que que esse cara é tão importante assim, por que que ele combina tanto com o Scorpion, mano? Cara, essa pegada de ter acertado o Hiroyuki, né, ela tem mais a ver com o desejo nosso, porque a gente comentou, cara, quem que seria o melhor ator? Eu acho que tinha que ser o Hiroyuki Sanada. A gente até fez um vídeo recente a respeito do Liu Stan e tal, aí a gente deu aquela desanimada achando que, pô, provavelmente ele que vai ser o Scorpion, né, que a gente viu e o cara luta pra caramba e tal. Mas não, saiu notícia hoje, na data de gravação desse vídeo, né, que o Hiroyuki vai ser realmente o Scorpion, a gente ficou muito contente. E quem assistiu O Último Samurai, Vingadores Ultimato, e viu ele enfrentando o Gavião Arqueiro, The Wolverine, né, e viu lá, ele no combate lá contra o Hugh Jackman, entende o porquê que ele seria ótimo pra esse papel, né, cara? Pois é, cara, a gente tava até comentando antes da gravação aqui, uma das obras que a gente mais conhece dele, assim, que a gente comenta bastante, é o próprio O Último Samurai, que é o estrelado aí por Tom Cruise, que ele faz o Ujo, que é um dos samurais lá da vila que o Tom Cruise é preso, que, assim, a gente vê um personagem muito marrento, né, que o Hiroyuki Sanada faz ali, e um personagem muito honrado também, entendeu? A gente tava até falando que as vestes dele ali, ele segurando aquela espada de madeira, a forma como ele treina o Tom Cruise no filme, é muito Scorpion, cara, não é, Alan? Tem cara de mestre do clã, Chiraírio. Caramba, mano. A gente só não fala que o Tom Cruise é o Takeda porque não tem como, entendeu? Infelizmente, o Tom Cruise não tem como ver como o Takeda, mas a gente tem chance de um Kenji ainda com o Keanu Reeves, e a gente, inclusive, já viu, né, tanto o Hiroyuki quanto o Keanu Reeves juntos ali nos 47 Ronin. Os dois espadachinhos. Exatamente, cara. You're breathtaking! You're all breathtaking! Entendeu? A gente fala que o Keanu Reeves tem que soltar essas frases, não tem como, é de praxe. Mas, cara, imagina só, os dois tiveram uma amizadezinha lá, o cara dá um toque lá, o Keanu Reeves, bora? Bora lá fazer o Kenji. A gente até comentou aqui do Vingadores Ultimato, né, cara, que é um papel, assim, ele não tem grande destaque, ele só faz uma ponta no filme, basicamente, só que ele é um ator de peso, então todo mundo, quando olha pra ele ali e fala, poxa, esse cara tá no Vingadores Ultimato, entendeu? Mesmo que seja uma pontinha, é um grande filme, a maior bilheteria da história do cinema, né, passou Avatar aí, todo mundo sabe disso, e o cara tá ali, então é bem legal isso aí. Ele também participou de um filme que eu tenho certeza que muita gente conhece, que é A Hora do Rush, entendeu? Ele participa da terceira edição do filme aí, que é um filme lá com o Jack Chan e o Chris Tucker, que é muito bom, é divertido pra caramba esse filme, ele tá lá também. Então, assim, ele tem papéis muito importantes na carreira dele, né, fora os filmes japoneses que ele participa ali. Então, assim, cara, ele é um ator que combina muito com o Scorpion, ele é um ator que luta pra caramba, manja de espadas, como a gente já pôde ver nos filmes dele aí, entendeu? Porque só usa espada nos filmes. Então, eu tô muito feliz, cara, com essa confirmação, e agora eu tô mais ansioso ainda pra ver o filme, Alanis. É, realmente, eu tô mesmo, eu quero ver muito a participação dele aí como Scorpion. Eu só tenho um desejo aqui, Alanis, que eu também tenho que abrir o coração, que a gente teve aquela websérie do Mortal Kombat, que foi feita pelo Machinima, se eu não me engano, vocês podem até me corrigir aí, aparece o Scorpion lá, entendeu? A gente sabe que o Scorpion é de um clã japonês, beleza e tudo, e quando ele vai fazer o Get Over Here, ele faz o Get Over Here na série em japonês. Cara, eu sei que o Hiroyuki Sanada, ele é japonês, ele vai falar japonês provavelmente no filme também, mas por favor, gente, na hora do Get Over Here, mesmo que ele não saiba falar inglês, entendeu, no filme, as únicas palavras que ele aprendeu pode ser o Get Over Here, não tem problema. Só entregue pra gente, né, Alanis? Get Over Here no filme. Ou então faz como fizeram lá no Mortal Kombat, no primeiro filme, que na hora que o Scorpion fala, quem dubla é o Ed Boon, tá ligado? É, quem dubla é o Ed Boon, exatamente, cara. Façam isso, não tem problema, a gente aceita, tá ligado? Tá tranquilo, entendeu? Vai ser ótimo esse negócio aí. Mas não para por aí, né, Alanis, porque junto com o nosso querido Hiroyuki Sanada, eles confirmaram também o ator que vai viver o nosso grande Shang Tsung, você, Alanis, você, cara. E eu quero que você comece falando aí como que você pode aceitar, cara, esse ator aí pra poder viver o seu papel que você mesmo poderia estar fazendo ali no filme, entendeu? Por que você tá muito cansado, tá jogando muito Mortal Kombat 11, mas conta pra gente aí. É, eu vou falar pra você que essas temporadas, sabe, na liga de combate e tal, tem me deixado muito cansado, e quando os caras vieram e falaram, e aí, Alanis? Eu falei, ó, não vai rolar, mas por favor, chama um cara de responsa, porque o último que me interpretou foi o Tagawa. Então, por favor, né, é minha imagem que tá em jogo, não pode ser qualquer coisa. Mr. Alanis, don't problem, trust us. Eles falaram assim, pra confiar neles, entendeu? Que não ia ter problema. Daí, o que que acontece? Eles chamam o ator Shin Han pra poder interpretar o Alanis aí, no filme do Mortal Kombat, cara. E olha só, a filmografia desse cara, ela é bastante interessante, porque assim, na hora que eu bati o olho nele, eu falei, eu o conheço de algum lugar. Aí eu fui olhar a filmografia, um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, cara, que ele está participando, é o Batman Cavaleiro das Trevas. Eu não sei se vocês se lembram aí, mas aquela máfia que tem no filme ali, né, que o Cavaleiro das Trevas combate ali, que o Coringa faz um acordo pra ele poder vencer o Batman também. Aquele mafioso oriental lá, que é o dono da coisa toda e tal, que promete pegar o dinheiro de todo mundo e colocar no lugar seguro, que o Batman vai lá na cidade dele, porque é fora da jurisdição, né, da galera dos Estados Unidos ali, pegar ele e trazer, poder ser interrogado. É esse mesmo cara que vai fazer o Xangão, rapaz. Que vai fazer o Alanis aí, ó. Escolheram bem, tô contente. O pouco que eu vi aí a respeito do trabalho dele aí, dá pra segurar. Ele já foi vilão contra o Batman, provavelmente ele aguenta sendo vilão aí também contra o Liu Kang, que não é lá essas coisas comparado ao Batman, entendeu? Então... Entre outros papéis aqui que ele fez, cara, de obras famosas aí, a gente tem também The Blacklist, que é um seriado que eles falam muito bem, que eu preciso assistir ou não assistir até hoje. Ele faz uma ponta em Soldado Invernal também, da Marvel. Ele também participa do filme Ghost in the Shell com Scarlett Johansson, né, adaptação aí, o live action que eles fizeram. Ele também tá no seriado Marco Polo. Ele tá no segundo Independence Day também, que é o ressurgimento. Então assim, ele está em obras de peso. Ele pode até não ter um papel de grande destaque em alguns destes filmes, mas ele tá em grandes obras. Então eu acho que o cara vai fazer um bom trabalho sim, né, Alan? É, eu acho que tem condições. O fato de ele ter sido convidado, né, pra participar de vários trabalhos e tal, mostra que ele tem uma certa credibilidade, que passou nos testes. Passou nos testes, exatamente. E a gente vai aproveitar esse momento aqui também, meus amigos, pra poder comentar um pouco aqui sobre o Lewis Ten. E o último vídeo que a gente lançou aí falando sobre o filme, né, que a gente falou sobre a Sonya, sobre o Kano, aí a gente aproveitou pra poder falar desse cara também. A gente tinha falado neste vídeo que ele poderia ser o Scorpion. Mas aí se vocês já assistiram o vídeo, vocês viram que na edição a gente retirou essa parte, entendeu? Ela deixou a gente comentando lá que ele estava negociando um papel grande que não foi confirmado ainda. E a gente traz aqui agora pra poder comentar novamente a respeito disso. Porque o Alanis, a gente começou a especular novamente, entendeu? Porque na nossa cabeça era impossível eles pegarem o Hero Ilk Sanada pra poder ver o Scorpion. Por causa do tamanho do cara, do peso que o cara tem, entendeu? A gente ficou muito feliz dessa escolha. E agora nos leva a pensar novamente sobre o Lewis Ten. E o Alanis me deu uma sugestão aqui, cara, a gente tava conversando antes, que é bem interessante que poderia ser o Kung Lao, né Alanis? Pois é. O que eu comentei com o Caio foi que há a possibilidade deles trabalharem esse reboot no ponto de vista meio de Shaolin Monks. Manja, onde você tem ali o Liu Kang e o Kung Lao liderando todo o progresso da história. A gente vê isso acontecer no Mortal Kombat do Shaolin Monks. A gente sabe que o Liu Kang, ele é o cara que carrega a história do Mortal Kombat. No entanto, o Kung Lao, ele não fica fora disso. Porque ele é o descendente do grande Kung Lao e ele é o cara que, quando o Liu Kang não dá conta, ele vai ter que dar lá pra ajudar. Quem ganha do Quintaro é o Kung Lao. Tô pegando o reboot como referência. O Kung Lao, ele ganha da Aliança Mortal, ele ganha do Quintaro, e aí o Shaolin vai lá e... Só que é a virada na jaca. Quebra o cabinho do pirulito ali. A gente percebe que o Kung Lao, ele tem uma participação muito forte dentro da história do Mortal Kombat, né? E no Shaolin Monks, a gente viu o quanto os dois funcionam muito bem juntos ali. Eu acho que teria tudo pra ser o Kung Lao ali, junto com o cara que foi convidado pra viver o Liu Kang ali, que é o Lu Ji Lin. Bom, meus amigos, mas então é isso. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, poder comentar aí agora o que vocês acharam dessas novas escalações aí pro filme do Hiroyo que está nada como escorpião e do Chin Han pra poder viver o Alanius aí também no filme. A gente aguarda as opiniões de vocês com relação a isso e sobre quem vocês acham que o Liu Stan pode interpretar. Se vocês agora concordam com a gente com relação ao Kung Lao, dele poder viver o personagem, ou se pra vocês, de acordo com o porte físico dele ali, né, com roça e tudo mais, aparência, quem vocês acham que ele poderia viver? A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é? Fumos! Tchau!